Oi pessoal, o vídeo de hoje é do recebido que eu recebi da artesã Sissi. Sissi é artesã, ela vende materiais para artesanato, diversos materiais para nós lacera, então hoje eu vou estar mostrando um pouquinho do que ela vende. Vem tudo muito embaladinho, eu porque sou muito curiosa e fui desembalando. Essa fita eu fiquei apaixonada, um material maravilhoso, eu amei os detalhes do desenho, que coisa mais linda, eu amei muito, olha, boa mesmo, da LOL, essa marca Sakura, eu amei essa fita, eu nunca tinha testado dela, mas nossa, é maravilhosa, amei, amei, amei mesmo a textura dela, essa marca, dessa também, que é da mesma marca Sakura, muito maravilhosa, eu amei, eu amei a textura dessa fita Sakura, nunca tinha usado, mas amei, olha, fita maravilhosa, amei, amei, ela vende vários materiais, o número dela vai estar na descrição do vídeo, o Instagram dela, onde tem os materiais dela, um pouco dos materiais dela, né, que ela vende mais, né, lá vai estar, para você estar conhecendo mais, olha, fita maravilhosa, tem essa, uma textura maravilhosa mesmo, é essa que eu amei, da Bebezinho Mini, coisa mais linda, essa, tem várias, várias, várias marcas, ela vende de várias marcas, ela é da Sakura, essas aqui são, essa daqui também, olha, que coisa mais linda, eu fiquei apaixonada com essa fita, olha, que coisa mais linda, da mesma marca, essa também, linda, linda, e a textura é maravilhosa, menina, ela fica num, olha, fica numa posição que se faz, olha, maravilhosa, amei, essa, tem essa da Alpete, que é certinho, olha que coisa mais linda, maravilhosa da Alpete, agora eu vou estar mostrando, vou deixar aqui, o contato dela, na descrição do vídeo também vai ter o contato dela, para você estar conhecendo, olha a tiara, veio super embaladinha, até no papel bolha, eu mesma que fui tirando, meninas, olha essa tiara, que coisa mais linda, era meu sonho, que agradecendo ela, que eu amei, 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 Deus abençoa poderosamente a vida dela, olha, olha, meninas, coisa mais maravilhosa, olha essa com glitter, olha, olha, que linda, olha, meninas, tem ela com glitter, e sem glitter, ele vai dar opção, eu amei, ela assim, olha essas meninas, que eu amei, para fazer aquela tiara da Apoliana, olha que coisa mais linda, tem várias, vários modelos, olha, olha essa, então, se gostar, entra em contato com ela, né, vou deixar na descrição do vídeo, para vocês, que estão conversando com ela, vem tudo muito embalado, olha, bem embalado mesmo, fiquei apaixonada quando eu abri a caixa, aí vocês, olha, daquela de fazer turbão de meninas, aí vocês, entram em contato com ela, para estar pedindo valores, né, ela vai estar falando os valores, valores de cada, né, ela vende chapão, ela vende manta, ela vende tudo, tudo, é só entrar em contato com ela, que ela vai estar passando o preço, vou estar mostrando as outras tiaras, que ela vende tiara de turbão, de dessa, vende dessa encafada aqui, que eu amei, vem muito embaladinho, meninas, pode confiar que ela é super de confiança, o trabalho dela é um trabalho maravilhoso, olha, menina, o acabamento dessa tiara dela, eu amei, amei mesmo, ela faz, nossa, o trabalho dela é maravilhoso, os produtos dela, olha, desculpa, menina, o jeito que eu falo, eu sou meio péssima para gravar vídeo, mas, olha, maravilhoso, olha, e eu fiquei apaixonada com essa tiara dela, olha, para vocês verem ela clarinha, como é maravilhoso o acabamento dela, olha, 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 tem diversas cores, olha, então, se gostou, entra em contato com ela, olha, tem várias, ela tem várias cores, a cor que você quiser, ela tem lá, disponível, olha, olha, meninas, olha essa cor, meninas, eu fiquei apaixonada com essa, olha, que coisa mais linda, olha essa, vou estar redando para cá, para não atrapalhar, vem de as meias, as meias, olha, da Passo Fofo, está abrindo, eu vou estar mostrando, olha, só não tenha contato com ela que ela vai estar, eu vou meia essa meia, ela vai, ela olha, ela vai estar entrando, ela vai estar falando valores, vai estar explicando tudo direitinho, para vocês os valores, nossa, ela, rapidinho, ela colocou no correio, rapidinho, chegou tudo, então, o vídeo de hoje é isso, olha, meninas, espero que tenham gostado, e o, o link dela vai estar na descrição do vídeo, lembrando que ela também tem canal, aí vai estar o link do canal dela, do Instagram e do Zap dela, o nome que você está ligando, na descrição do vídeo, de agradecer, obrigado, tchau, tchau, boa noite.